Olá! A nossa receita de hoje é uma sugestão para você fazer no feriadão agora que se aproxima. Fica uma delícia, gente! Pode ser como tirar gosto para o lanche, café da manhã, lanche da tarde. Nós vamos fazer hoje bolinhas de queijo com amido de milho. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são duas colheres de sopa de amido de milho, duas pitadas de orégano, um ovo, 200 gramas de mussarela ralada. Para essa receita tem que ser ralada, tá, gente? Vocês compram no lugar onde eles possam ralar e tem que ser ralado para essa receita. E para empanar nós vamos usar farinha de rosca à vontade e dois ovos batidos. Esses são os ingredientes que vamos usar para a nossa receita de hoje. Olha como essa receita é simples, gente! Em uma tigela nós vamos colocar o queijo de mussarela, desmanchamos o ovo e acrescentamos. Colocamos o amido de milho e o orégano. Misturamos com a colher. Agora com as mãos higienizadas nós vamos fazer movimentos assim, olha. Misturando até ficar uma massa homogênea e soltar das mãos, tá? Aí, gente, fica assim, olha, nessa consistência. Agora nós vamos fazer as bolinhas. Se for para casa pode fazer no tamanho que você quiser, tá? Mas se for para vender tem que ser um tamanho padronizado. Nós vamos colocar aqui e depois nós vamos passar na farinha de rosca. Agora nós vamos empanar os nossos bolinhos. Passamos no ovo. Agora vamos passar na farinha de rosca. Empanamos bem, tá, gente? Vamos fazer assim com todos os bolinhos, tá? Passamos no ovo. Na farinha de rosca. Nós apertamos assim, olha, para a farinha fixar no bolinho. As sugestões que nós recebemos é para fazer essa receita frita. Então nós vamos aquecer o óleo, aí vamos fritá-la. Para sabermos se a temperatura do óleo está boa para receber a fritura, nós colocamos objeto de madeira, assim, olha, na panela. Se borbulhar em volta, é que está no ponto de receber a fritura. Se você colocar no óleo frio, encharca. E se eu colocar no óleo muito quente, ele queima. Então nós vamos colocar os bolinhos assim. Geralmente, bolinho de queijo, não deixamos muito tempo na gordura quente ou no óleo quente, não. Porque senão ele estoura. Olha como ficaram bonitos os nossos bolinhos de amido de milho, gente. Já comemos uns quatro já. É muito gostoso. Um cheirinho bom, sabe? De queijo. Muito bom mesmo. Fica a casquinha crocante. E olha o queijo, gente, olha, ele puxa. Olha que delícia. Ele fica com gostinho bom. O orégano que nós colocamos deu um sabor especial na receita. O orégano é opcional, fica muito bom, gente. Olha, gente, olha que delícia. Vale a pena vocês fazerem. E rende bastante. É que depois de pronto você não resiste, acaba comendo. É que depois de pronto você não resiste.